Na semana passada, o deputado federal Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, apresentou na Câmara um projeto de lei que garante aos detentos que trabalham em presídios o pagamento de um salário mínimo por mês. Após nossa equipe ir às ruas conferir as opiniões da população, conversamos diretamente com o deputado que esclareceu detalhadamente o projeto. Na última semana, um projeto de lei do deputado federal Glauber Braga foi motivo de polêmica. A proposta garante o pagamento de um salário mínimo a detentos que trabalham nos presídios. Com isso, a equipe do Zoom TV Jornal foi às ruas para saber da opinião da população a respeito do projeto. Eu acho um erro, né? É muita coisa errada ali, né? Tinha que ter lugar para eles trabalharem, para eles mesmo se sustentarem. Eu sou a favor disso aí, porque assim, nós não podemos sentir fome, né? A partir de várias interpretações a respeito do projeto do parlamentar, nossa equipe conversou diretamente com o deputado a fim de esclarecimentos sobre a ação. De acordo com ele, há uma notícia falsa, confundindo a população. A notícia falsa é que eu estava defendendo que toda pessoa que está em uma unidade prisional recebesse um salário mínimo. Isso é mentira. Não é isso. A Constituição de 88 já determina que todas as pessoas que trabalham recebam pelo menos um salário mínimo. Só que a lei de execuções penais, que é anterior à Constituição de 88, determina como piso três quartos de salário mínimo. Ainda segundo o deputado, o artigo que fala sobre o pagamento dos presos é inconstitucional e precisa ser revisto. Que a empresa contratante, que de alguma forma tem pessoas trabalhando nas unidades prisionais, que eles paguem o piso que já está determinado na Constituição, ou seja, mais um quarto de salário mínimo como piso. Hoje tem mais de 700 mil pessoas nas unidades prisionais brasileiras. É muita gente. Só que só 10% estudam o trabalho. A gente tem que ampliar o número de pessoas com atividade de trabalho e com atividade de estudo. De acordo com o parlamentar, essa ação amplia as oportunidades para quem sai das unidades prisionais em busca da ressocialização.